A CIDADE NO BRASIL Existe apenas um caminho para a paz. Sua extinção. Eu tentei criar uma armadura em volta do mundo. Mas criei uma coisa terrível. Inteligência artificial. É chamado de programa outro. Cansei de ver pessoas pagando por nossos erros. Não é por isso que lutamos, para terminarmos a luta e irmos para casa? É, você falhou lindamente. Aqui estamos nós. Apenas com nossa inteligência e determinação para salvar o mundo. Então, ergam-se e lutem. Não tem como sobrevivermos a isso. Não tenho planos para amanhã à noite. Sempre limpa a sujeira que vocês fazem. Podemos despedaçá-las. De dentro para fora. O melhor que pode fazer é isso! Tinha que perguntar. Tem como uma situação que se apr Alberta não conseguisse dar o reino. Tinha que perguntar. Tinha que perguntar. Tinha que perguntar. Obrigado.